Só o começo, olha, repara, vamos morrer, vem mais EEEE Égua Ah não, Eric Mori Ele jogou um negócio de Eric Mori, dois E aí, Tabacudinho, tá cansado de sempre estudar as mesmas coisas na bateria e nunca conseguir evoluir? Você passa o dia todo, paradido, papamama e não sai disso, não sabe como aplicar, não sabe como desenvolver Calma, calma, eu sei bem como é isso, porque eu já passei por isso também Ainda bem que os seus problemas acabaram, meu curso completo sobre criações de viradas Está agora disponível e com valor promocional, olha só que beleza Eu vou literalmente pegar na sua mão, mostrar o passo a passo que você precisa fazer pra conseguir evoluir da maneira certa Então se você quiser realmente aprender, aproveita a oportunidade, vai aqui na descrição agora Enquanto eu solto a vinheta, tu vai aqui na descrição e já garante tua vaga que está com valor promocional Só bora, doidinho Então é isso, vídeo já na telinha, o batera que a gente vai ver hoje é um cara que estourou assim de uma forma absurda na internet Vocês não tem noção não, eu recebi milhares de mensagens mostrando esse cidadão tocando E claro, eu não poderia deixar de trazer aqui no canal, né? O nome da fera se chama Felipe John e eu não quero saber de nada Vou dar o Dali, ó, ó, Dali Play Já tá no cruze já, vô Aparecendo tipo naqueles eventos de congresso de igreja, né? E aí eles estão agora, acho que tá bagunçando, eu acho, quando termina o clube Pera aí, cidadão, calma aí, pera aí, como é aqui o negócio? Na minha época que a gente podia fazer isso, eu não podia aplicar essas coisas não aqui, meu parceiro, como é? O cara lascou a fusa aqui, meu parceiro, sem dó, sem piedade Isso é só o começo, eu acho, é barulho, vai vir mais Ah não, Eric More Ele jogou o negócio de Eric More Ah, tá de sacanagem, eu vou ver esse vídeo, mas não vou mais nada Toda vez que eu, ó, chega e ganchou o negócio no meu ouvido, meu parceiro Sai, sai, sai Toda vez é isso, eu já não aguento mais falar que não aguento mais, meu parceiro Eu não sei mais o que eu faço aqui nesse canal, não Acho que a única chance é pegar o cadeado mesmo Nem é à toa que esse vídeo viralizou na internet, né, meu parceiro? Viu até um pai com um filho olhar ali, ó Cê é doido, o cara lascou o doido pra cima Ih, nem saber Ué Toma Ele meteu um negócio do Eric More Uh, cara, é bom de clique, eu já tinha me perdido, faz é tempo Eita Me dá uma saudade dessa época, vamos ver Uh Uh Ele tá aqui hoje, não quer saber de nada Ele tá arregatando, arregatando mesmo ainda Não vou falar mais nada Bexiga, meu filho Ah, ainda jogou um samba, dois Uh Eu acho que ele tá... Ê, 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 pastor, eu faço uma oração nesse menino aqui e faça A minha época que a gente podia fazer essas baguncinhas no final do culto, meu parceiro Não podia necessariamente fazer essas coisas, não Com certeza naquela época eu já vinha dizer o irmão que eu tava desviado Ou não tava crente Vinha, tinha certeza, aquelas do reteté ainda Enfim, não é à toa que esse vídeo viralizou na internet Vocês me mandaram e eu levei mais uma vez uma lapada, né Mas tudo que é bom dura pouco, menos esse vídeo Como a gente não gosta de reagir apenas um vídeo só Eu tratei de falar diretamente com ele Pra pegar um outro vídeo Eu disse Oh, tabaconinho, me manda um outro vídeo teu aí Que tu tem aí Pra gente dar uma olhada aqui, né E você não sabia que eu ia fazer isso, meu parceiro Vem comigo que eu vou pegar o outro vídeo agora Certo, vídeo 2 já na telinha Esse aqui eu acredito que já é no culto rolando Então eu acho que ele vai dar uma amenizada Eu acho, eu, né Mas vamos ver, dá-lhe play Só por esse groove eu já sei que vai vir esse quadro Só pelo groove Orquestra de fila harmônica E tem uns caras, como vocês sabem Essa época é uma época muito incrível na minha vida Passei muito por bandas assim também, viu Fila harmônica, só que não é Banda fanfarra, né Que chama, banda fanfarra Eu acho que essa banda fanfarra deve ser da igreja, eu acho Eu acredito Ele é daquela época Que os cabinhos botam a carteira, celular, copo, descartável em cima da caixa Então você já sabe Da época do golfe foi o chopp A aplicação dele é muito limpa demais E o menino na frente do palco Sai daí, menino na frente do palco Aí não é lugar pra tudo aí não Eita, o menino vai subir em cima do palco Faz ai que vai fazer pro céu Subiu Ele quer descer de novo Vai subir e ele vai descer de novo Repara Eita, subiu, desceu, subiu, desceu E o pai vai buscar ele eu queria entender que tipo de evento é esse porque tipo assim eu achei que aqui a galera ia tá né cantando eu sei que parece algum congresso de igreja com fila harmônica e tal né os cara de metal no violino tudo a banda tudo fanfarra nessa o nome da banda é fanfarra se não me engano mas eu achei que nessa aqui pelo fato de ser a parada já rolando no seu final do culto né eu acho que deve ser um culto eu achei que teria alguém cantando né mas não sei vocês sabem que tipo de evento é esse aqui me fala aqui pelo amor de Deus que saber de nada ele só sai arregaçando tá passando ó um um é um o e o meu paiА materno o o e Tô parado de fazer reação aqui. Já tô até com pena de acabar esse vídeo já. Pena de mim, pena de mim, eu. Você não tem pena, mas eu tenho de mim mesmo. Uia! Água! Aleluia, Senhor! Aleluia! Glória a Deus que acabou esse vídeo que eu já não tava aguentando mais não, meu filho. Precisava me dar mais uma pisa aqui no canal, precisava. Mas é isso, vou fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Eu posso é estudar, vou estudar. Aproveitar que o meu curso, o meu próprio curso tá com promoção. E eu mesmo vou estudar o meu próprio curso pra poder eu desenvolver mais as técnicas. Pra poder, né, aprender a parada aí, né. Vê se aprende essas coisas, porque o gospel chopp já viu. O gospel chopp tá dominando o mundo, filho. E todo mundo tem que aprender esse bendito gospel chopp, meu parceiro. Você não tem pra onde, não. Você pode até correr, pode até não querer. Mas uma hora ou outra você vai ter que se render. Não tem pra onde, meu filho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, a sua sugestão, obviamente, pra o próximo vídeo que a gente tá trazendo aqui, beleza? Então, cheiro do carona e não esquece de se inscrever, não. Aproveito que é vagas limitadas e vem, começa a estudar hoje mesmo. Vem, simbora. Fui.